A gente já começa com informação e notícia, porque um homem que estava bebendo aí em um bar no bairro Guanabara, levou quatro tiros. Algumas pessoas foram que socorreram esse homem e o levaram para a UPA. Vamos ver agora as informações com Alfredo Neto. Na madrugada deste domingo, por volta da 1h40, um homem de 18 anos foi levado por populares até a UPA, a unidade de pronto atendimento aonde deu entrada com ferimentos por arma de fogo. A polícia militar foi chamada pelos médicos porque uma pessoa baleada teria dado entrada na unidade hospitalar. Chegando no local, os policiais conversaram com os médicos e eles foram informados de que a vítima havia sido alvejada por quatro disparos, no tórax, abdômen e também no antebraço esquerdo. A vítima estava passando por atendimento médico e não conseguiu conversar com os policiais. As pessoas que socorreram a vítima de 18 anos até a UPA não estavam mais no local quando a polícia chegou. E uma pessoa que teria testemunhado o socorro disse aos policiais que teria ouvido dessas pessoas que a vítima estava em um bar no bairro Guanabara quando quatro homens chegaram no local abordando a vítima e um desses homens sacou um revólver disparando por quatro vezes contra o jovem. O homem passou por atendimento médico na UPA, a unidade de pronto atendimento, e foi transferido para o hospital auxiliadora. A vítima de 18 anos passou por cirurgia e segue em estado estável na observação do hospital auxiliadora. A polícia fez rondas no bairro Guanabara na tentativa de descobrir qual bar que teria acontecido a tentativa de homicídio para descobrir quem seriam os autores ou a motivação. Mas ninguém colaborou com os militares que registraram o boletim de ocorrência como tentativa de homicídio simples. O caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil.